Elisabeth Theodora, essa cake designer maravilhosa, que já fez a nossa alegria logo no começo do programa hoje. Volta agora nessa culinária maravilhosa doce pra ensinar a fazer, gente, um pavê de brownie maltado. Você que ligou a TV agora, ó, você deu bem, hein? Vai aprender uma super receita, né? É muito gostoso e além de você poder fazer essa receita, vocês são três receitas em uma. Uma você vai ter o pavê, outra brownie, outra um recheio de um belo bolo. E a outra tudo junto, misturado. Tudo junto e misturado. E eu tô vendo aqui que não tem batedeira, não tem liquidificador, não tem panela, não tem nada aqui em cima. Quer dizer, é mais fácil do que a gente imagina. A única coisa que você vai precisar de batedeira é pra você montar o chantilly. Tá, que você já trouxe esse passo adiantado aqui, tá? Já, já trouxe. Entendi, beleza. Bora anotar os ingredientes então, turminha. Tá, primeiro, anotem do brownie. O que você vai precisar pra fazer esse brownie maravilhoso, pra transformar em pavê depois. 200 gramas de chocolate blend, que é aquele misturado meio amargo com um chocolate doce normal, né? Ao leite. 50 gramas de manteiga sem sal. Três ovos inteiros. Uma xícara de chá de açúcar. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Meia xícara de chá, mais duas colheres de sopa de flocos de chocolate maltado. Então não é uma xícara inteira, é meia xícara de chá, mais duas colheres de sopa, que você vai usar em situações diferentes, é isso? Tá bom. Lasca de chocolate maltado a gosto. Aquelas que a gente compra de pacote, sabe, gente? Aí você vai fazer uma mousse também, pra montar esse pavê. Pra mousse, você vai precisar de 400 gramas de chocolate blend, uma caixa de creme de leite, 200 gramas de chantilly batido, uma xícara de chá de chocolate maltado. Só isso. Simples assim, daqui a pouquinho você conta como fazer, tá bom? Tá bom. Antes a gente tem um recadinho com a Pamela, vamos lá, Pam, vamos ter saúde? Eu vi, eu tava do lado enquanto ele fazia isso. E vou dizer mais, tinha mais gente nessa gangue. Tinha, comendo. Mas é impossível, gente. É irresistível. Betinha, me conta uma coisa, a gente começa pela mousse ou pelo brownie? Nós vamos começar pela mousse, tá? Porque nós já temos um brownie pronto e a mousse a gente tem que deixar lá mais consistente. Estruturar, né? Estruturada. Então, pessoal, é pra prestar atenção neste processo. Aqui eu tenho 400 gramas de chocolate. Eu vou acrescentar uma caixa de creme de leite. Vou misturar. Já faz um ganache. Isso, um ganache. Isso aqui eu vou dividir ao meio, tá? Que um vai ser pra cobertura. E, ai, fiz caca. E o outro vai ser para mousse. Tá. No lugar de eu separar tudo, eu falo, ai, derreta 200 gramas pra uma coisa, pra outra. Então a gente derrete tudo junto pra economizar tempo, facilitar o trabalho de você em casa. Aí você já faz isso. E já divide, né? Já divide. Vai usar nas duas receitas. Tá? Eu sou prática, então eu prefiro... Mas pra pessoal de casa não confundir, a gente tem que deixar bem esclarecido. Tá, é importante. Né? Falando nisso... Você vai falar assim, o que é essa cobertura? Fala, amor. Isso. Falando em esclarecer, é claro, você pode também mandar pra gente aqui no arroba Gazeta Mulheres a sua dúvida a respeito dessa receita. Ou, de repente, umas troquinhas de ingrediente, normalmente o pessoal também gosta de fazer, porque quer adaptar muitas vezes o que tem em casa com a receita que quer fazer, né, Betinha? Então aqui, ó, eu vou... Se você tem uma balancinha, você divide. Se não tem, faz que nem eu. Bato isso aqui no meio. Até vou pôr um pouquinho a mais, porque isso aqui é só a cobertura. Ah, é só pra fechar por cima. É, deixa aí a cobertura. Tá. E a gente vem aqui com o chantilly já batido. Esse é o fresco? Qual que você usou? É, de caixinha. De caixinha, tá. É, num... Creme vegetal, né? É, porque senão você não pode deixar fora da geladeira. Ele é mais perecível, né? Ele é mais perecível, é mais caro. É mais caro também. Tem gente que não vai... Não vai ter investimento. Não vai saber... Isso eu vou usar. Vou deixar aqui. A pessoa não vai saber dar o ponto, erra. Então esse aqui, gente, é bem prático. Ele é mais fácil desandar também, né? Isso. E é saboroso também, né? Mas vai que a pessoa queira, aí é... O gosto dela. O gosto da pessoa. O quanto ela quer investir, né? Aí aqui eu tenho chocolate maltado. E eu venho agregando isso tudo. Até tornar-se uma mousse. Meu Deus. Muito agradável. Muito difícil, né, gente? Isso. Crocante ainda. Meu Deus do céu. Então, como eu estava falando, vamos dar mais uma diquinha aqui? Quem quiser fazer monoporções, aqueles copinhos de mousse para aniversário. Boa. Né? Pode colocar um pouquinho do chocolate maltado por cima. Boa, para finalizar, né? E decorar. O que você precisa? Ah, tá lá. São muitos ingredientes. Deixa eu limpar aqui. Deixa eu levar para você. Isso. Quer por aqui? Obrigada. Eu vou aproveitar essa mesma colher que eu tenho aqui. E vou aproveitar tudo, tá, gente? Tem que aproveitar tudo. E a pão duro é bom para isso, né? Quem não gosta dessa espátula são as crianças, né? Que ficam do lado, sempre que eu estou fazendo o bolo. Mãe, deixa um pouquinho, porque a pão duro tira tudo, né? Tira tudo. E eles gostam de raspar, tadinhos. Dá uma dor, porque não sobra nada para eles. Ai, gente, era a minha felicidade quando a minha mãe me punha para dormir, eu enganava ela e sabia que ela ia fazer bolo. Não é a coisa mais gostosa? Raspar a panela ou aquela travessa ou sei lá o que a sua mãe usou para fazer aquele bolo, pegar aquela massa crua. É uma delícia. É. Lembrança da infância, né? Lembrança da infância, memória afetiva é o que move a gente hoje em dia. Com certeza. Rê, aqui você viu que ele está bem inconsistente. Sim. Se caso estiver muito quente no lugar que a pessoa está trabalhando e ficar molinho, leva para a geladeira. Não há necessidade de montar já, tá? Mas aqui eu já estou montando. Você viu que ela rende bem. É uma receita que rende bem. Aqui nós temos uns 30 por 15, né? Mais ou menos isso, né? É uma travessa de família, né? É uma travessa de família. E aqui a gente não pode deixar nada ficar, tá? Bom, enfim. Vamos deixar isso de lado. Reserve. Reservado. Isso aqui está reservado. E a gente vai partir agora... Para o brownie. Para o brownie. Aqui nós temos uns bowls de diferente tamanho. Agora, eu vou levar para o micro-ondas, novamente, esse é o chocolate 200 gramas... Da receita do brownie. Vamos tirar esse daqui para o pessoal não confundir. Isso. Da receita do brownie, tá? Então eu vou colocar aqui... A manteiga. A manteiga. Eu vou levar mais uns 15 segundos, mas na minha casa, o que eu fiz? Eu derreti e com o próprio calor do chocolate derreteu a manteiga. Mas aqui, como nós já tínhamos derretido, vou levar mais 15 segundos. Mas a gente pode colocar o chocolate ainda em caletezinhos com a manteiga inteira para derreter tudo de uma vez? Pode, pode. Mas sabe o que eu preferi? Nós vamos entrar com os ovos. Então, para a gente não cozinhar o ovo. Ah, é verdade. Então, eu preferi dar uma quebrada no calor do chocolate. Exatamente. Bem lembrado. É. A gente tem que... Para não ter que ficar esperando, né? Sim. Levar para a geladeira para esfriar. Verdade. Minimizar o nosso tempo. Ó. Entendeu? Uhum. Aqui a gente vai fazer essa misturinha. Que vai estar quentinho ainda. Se eu for colocar em cima do ovo isso, eu vou cozinhar o ovo. Então, eu deixo aqui. Ele vai chegar até a gente finalizar aqui, ele chega. Tá. Até aqui tudo bem. Tudo. Você viu? É a única coisa que são vários ingredientes. Mas a gente consegue fazer muito bem em casa, sozinho. É que assim, chocolate a gente sabe que triscou nele e a gente se suja. Então, tem que estar sempre... Tá tudo certo. Ó, não precisa de batedeira. A gente bate bem a clara com a gema. Vamos vir aqui com o açúcar. Até agora tudo bem? Ninguém tá com dúvida? Tá tranquilo. Tem muita gente mandando beijos pra você, dizendo que você é uma mestra. O caso da Maria, por exemplo. Ah, que bom. Graças a Deus. Quero mandar um beijo pra Vágueda de Limeira também, querida. Beijo pra Limeira toda, né? Também. Eu não sei se o Gustavo Generoso tá aí, porque ele tá sempre aí. Um beijo pra ele. O Gustavo Generoso hoje não. Quem tá todo dia aqui comentando com a gente é o querido Geraldo, que chega na hora do doce sempre, que pelo jeito ele é uma formiguinha, assim como ele coloca aqui os emojizinhos de formiga, ó. Tem alguma receita da Betinha que a gente não babe na tela da TV? Impossível ele tá falando pra você. Ah, manda um beijo pra ele. Muito obrigada. E colocando aqui as formiguinhas. Ai, tão gostoso a gente receber carinho, né, Rê? Muito, muito. O Rafael tá dizendo que vai fazer nesse feriadão. Ah, o Rafael também. Rafael. Ele tá sempre ligadíssimo. Beijo, Rafael. Rafael, beijo pra você. É que a gente não pode falar marca, então tem uma pessoa que perguntou aqui o que seria o chocolate maltado. Sabe aquele da embalagem laranja? A gente pode falar tudo menos a marca, né? É aquele. Aquele crocante que você pode pôr no leite, que você pode colocar em cima do sorvete, que você faz até brigadeiro. A gente dá pra fazer tanta coisa, né? Nossa, é muita maravilha. Tem até sundae nas... Ah, aqueles lá que tem aquelas marcas de lanchonete famosas. Isso. Que faz o milkshake. Sim. Pronto. Isso. Muito bem. Então, o que eu fiz aqui? E que agora, desculpa, Betinha, que agora tem também, ó. Isso aqui que é legal também, ó. Muitas vezes as pessoas não conhecem ainda. Que são essas... Pedras. Pedras de chocolate maltado. Pedras, isso. Super crocantes também. Aqui dentro tem esse chocolate em volta e dentro é aquela crocante. Quer ver? Vou até cortar um, ó. Ou pedra ou flocão, né? É. Ó, tá vendo? Dentro é o crocante do chocolate, ó. E é isso que vai por cima depois pra enfeitar. No supermercado, a Betinha tava falando que a gente encontra eles menorzinhos. Esses grandões, assim, encontram em casas do ramo, né? Sim. Vende em pacote grande, né? Vende, que é pra confeiteiro mesmo, que é mais econômico até. Tá. Porque a embalagem é mais simples, então você não tá pagando a embalagem também, que é o... Que outro vem no potinho. É, outro vem em potinho e é mais carinho, enfim. O que que eu fiz aqui? Eu bati os ovos, acrescentei açúcar, farinha, a mistura do chocolate com a manteiga. Agora eu venho com o chocolate maltado, ó. O brownie já é de chocolate maltado, minha gente, pensa. Esse brownie crocante. Então, aqui já é outra receita. Exato. No caso, como eu vou fazer um pavê, eu vou assá-lo em uma forma maior. Se você assar numa forma menor, ele vai ficar mais alto. Você untou com ele também. Ó, aqui não sobra dúvida do que a gente tá falando. O pozinho tá aqui, tá vendo? Ele tem esses crocantinhos maiores, ó. Você passou desmoldante e colocou... É, o chocolate maltado. Legal. Se você não quiser colocar o chocolate maltado, você pode polvilhar com o chocolate em pó. Tá bom. Tá? Eu não tô usando em nada achocolatado, tá? Foi a pergunta da Regina Carvalho, encontrei aqui. Beijo, meu amor. Espero que a gente tenha conseguido aí tirar a sua dúvida, tá bom? Ela tava perguntando da chocolate maltado. O que é o chocolate maltado. Ah, tá. Olha, gente, vou pôr aqui pro pessoal ver que a própria massa... Parece uma massa. Nossa senhora, que massa linda. Ela já é maravilhosa. Meu Deus, Beti. E no forno, ela vai derreter. Esse chocolate vai derreter. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu vou virar pra mim, pra ficar mais fácil. Porque eu quis mostrar pro público, mas agora a mão de vaca. Será que o povo sabe o que é mão de vaca? Ah, no interior a gente falava bastante mão de vaca. Nossa, hoje em dia tem outros... É igual pão duro. É, pão duro. A Sandra acertou. Esse maltado é o tal tatatá? É. Isso. Ela acertou. É o tal, 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 tal. É o tal, tal, tal. E aqui, ó, você espalha com a espátula. Até o final da forma. Até o final da forma, pra que ele fique... Ele não vai escorrer, tá? Aí o pessoal vai perguntar, tem fermento? Não vai fermento em brownie. Então não esqueci de pôr fermento. Ele não... Brownie não tem fermento. Tá bom. Terezinha quer saber se esse pavê pode ser mantido fora da geladeira e qual é a validade? Não, não pode fora da geladeira, porque nós estamos trabalhando com creme de leite, nós estamos trabalhando com chantilly, não pode, é perecível. Quanto tempo ele aguenta na geladeira? Na geladeira, uns 5 dias. 5 dias? 5 dias, tá? Ó, forno, 180 graus, uns 35 minutos. Ele, quando você olhar, ele vai tá molinho, porque o chocolate tá mole dentro do forno. Depois ele fica assim, gente, ó. Forma aquela casquinha, né? Ai, que beleza. Ai, meu Deus, olha só. Ai, que beleza. A parte onde estão os chocolates maltados. Ai, ainda bem que você falou. O quê, mulher? Ah, você joga por cima também. Bem lembrar, por isso que fica assim. Aquelas duas colheres, ó. Ah, entendi. Joga por cima da massa antes de assar. Aí vai ficar assim depois de assado, ó. Olha isso. E em cima e embaixo. Olha aqui. Meu Deus, olha só. Que espetáculo. E aqui, pro pessoal quiser ver. Ó. Arrasou. Arrasou muito. Ai, gente, não tem como não arrasar com esses produtos maravilhosos. Né? Olha. Deus. Gente. Olha a maciez desse brownie. Aí eu corto em quadradinhos, tá? Então vamos lá? Hora da montagem. Hora da montagem. Já tá tudo cortadinho. Eu venho aqui e vou pondo essas pequenas coisinhas maravilhosas, deliciosas. Olha isso. Que pode tirar também, né? Pode, Rê. Muito obrigada. Será que você vai usar uma espátula pro chocolate? Vai, né? Vou deixar, então. Essa daqui. A gente tira. Hum! Nossa, gente. Aí vai brincando de colocar brownie em cima dessa mousse. Isso. Vamos lá. Ô, brincadeira gostosa. E rende bem, tá? Rende mesmo, né? Sim. Ai, eu não tenho chocolate maltado, gente? Não põe. Faz só a mousse. Sabe? Joga um chocolate. Usa a criatividade, põe um açúcar, cristal por cima, enfim. Dá pra brincar à vontade, né? Dá, dá pra usar a imaginação. Ai, o Vini tá aqui com a gente, seu lindo. Vini.hp. Ai, manda beijo. Ele é demais. Beijo, beijo, beijo. Amo o Vini. A gente se ama, graças a Deus. Ah, o que eu ia fazer? Fui pra lá sem levar. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo. Tem que derreter mais um pouquinho? Eu vou dar uma derretidinha. É melhor, ele escorre mais fácil, né? Sim. E essa é a cobertura? Essa é a cobertura. E esse pavê tem que ficar na geladeira quanto tempo antes da gente servir? Ah, uma hora, uma hora e meia. Ficou só seis segundos. É. É suficiente? É, porque eu quero... Deixa eu dar uma misturadinha. Porque é o que tava lá o tempo, né? É. Sobrou do outro. Não, mas eu vi que tinha seis, é porque, ó, senão... Ah, já deu. Tá vendo? Uhum. Aí você vai... Joga por cima. Jogando por cima. A Elaine tá dizendo que outro dia fez um bolo de fubá que você postou. Tudo que você faz dá certo, ela tá falando. É, gente. Eu tenho muita responsabilidade, tá? Eu não pego uma receita, não faço a receita antes de estudá-la. Claro. Porque eu acho que a pessoa, ela tem que ter... É, você tem que ter respeito por quem tá gastando os insumos, que hoje, como nós estávamos conversando, né, Rê? Tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. A gente precisa prestar atenção. Sim. E aí você mantém a sua credibilidade, né? Sim. Precisa prestar atenção. Isso é tão importante. Então, ó, aí agora você vem também... Meu Deus do céu. Fala sério. Tem uns flocos, pedrinhas, né? Que parecem pedras, né? Parece pedra mesmo. Bom, aí a gente vem e a gente coloca mais, ó. Brinca mais aqui com... Mais brownie. Porque brownie nunca é demais. Isso. Vamos deixar mais aqui, que agora eu vou terminar de montar o que eu vou servir pra vocês. Ah, é? Tá? Qual que vai ser? Tá aqui na geladeira. Tá na geladeira. Deixa eu só lavar a minha mão. Você vai usar esse aqui então, né? Deixa que eu pego enquanto você lava a mão. Opa. Já tem um aqui que você vai só finalizar, isso? Isso, pra vocês. Ah, meu Deus do céu. Olha que coisinha mais linda, assim, na tacinha individual. Ai, Betinha. Tá fofo. É, eu achei que fica mais... Que gostoso. Mais elegante, né? Eu amei. É uma bobeirinha. É um copo que você tem na tua casa. Sim. E você vai montar... Uma tacinha. Tranquilamente, ó. Eu venho aqui e vou pôr... Não é queimado, tá? Isso aqui é o próprio chocolate. Maltado. Maltado. Ó. Beijo pra Votuporanga. Tem gente perguntando aqui, deixa eu ver. Morano... Morano dos Anjos. Pode usar chocolate meio amargo em vez do blend, que você sugeriu? Com certeza. Pode, né? Pode. Na verdade, você pode usar o chocolate que for do seu agrado. O leite... Eu preferi o blend pra não ficar tão doce. Agora, quem já não gosta de muito doce... Vai no amargo direto. O 60% é excelente. É ideal, verdade? Ideal, ideal. Tá bom. Tá? Enquanto você termina de montar essas maravilhas aqui, vamos dar uma olhada? Sua doce aqui, né? Nossa, Betinha. Antes de mais nada, muito obrigada, viu? Pelo bolo que você fez. Tava uma delícia e lindo. Foi um prazer participar. Obrigada de coração. E é tão legal ver a criatividade dos culinaristas criando novas situações pra revelação, né? As ideias, né? Como você disse, você já tinha visto o bolo com a barriguinha, mas a pessoa pegava... Era de colher, como se fosse uma mousse, não assim com pasta americana. Essa era uma cesárea. Super legal. É. Uma graça. Uma cesárea, é verdade. Uma graça. É que eu não sabia o sexo, senão eu ia fazer um bebezinho azul, de fraldinha azul. Ah, pra colocar dentro. Ai, que boa ideia. Que bonitinho. Olha como você tem boas ideias, Betinha. Parabéns. Eu não tive tempo, mas tive boa intenção. Vem comigo agora. Atenção é sempre melhor. Ó, agora dá uma olhada nisso aqui, gente. Fala se ela não teve uma intenção... Excelente. De deixar a gente muito feliz na tarde de hoje. Ó, o Brown tá quase caindo ali em cima. Olha isso. Fala sério, tem que cavocar lá dentro pra pegar a mousse junto. Tem de tudo aqui, hein, Betinha? Tem de tudo. Nossa, eu nunca tinha visto esse chocolate maltado assim. Não. Parece uma pedrinha, né? Parece uma pedrinha. Vende em saquinho nessas casas do ramo, né? Ó, o nome é pedra mesmo. Ah, é? Pedra. Mas só que é em inglês. Rocks. Olha isso. Se rocks. Já chegou lá no nosso pedaço? Já. É? Opa. Eu nunca tinha comido desse. A gente é... Nossa, geladinho assim, hein? Tá super bom? E essa mousse tá excelente. E o cheiro que me chama muito a atenção nas coisas, é só o cheiro, né? É verdade. Gente, como tá cheiroso. Tá mesmo. Tem que ter na mesa aqui. Chocolate é muito cheiroso. E tem uma ganache no meio? É uma cobertura? É. É uma ganache em cima e uma mousse embaixo. Betinha colocou tudo que ela podia no mesmo doce. É chocolate com chocolate com chocolate? É mousse com brownie com ganache com pedra. Maravilhoso. Pedra de chocolate maltado. E tudo tem o chocolate maltado. Nossa. No brownie, na mousse. Nossa. Tá demais, né? Tá demais. Que delícia. Que vontade de um docinho. Nossa, querendo todo um doce. É esse? É isso. É mesmo. É pra comer bem devagar. Pensando. Curtindo o momento. Apreciando. Param de fazer isso no final, no feriado. E é verdade, né? Bem cara de feriado. Esse é aquele que a casa tá caindo. Aí você vai, não, comece só um negocinho. Só pra dar uma tranquilizada. Preciso me acalmar. Isso. Aí você vai, só uma travessinha, né? Abre só um pedacinho aqui. É verdade. Ele tem esse efeito. Pra dar uma tranquilizada no ano. Se abre a geladeira, você encontra isso. Não é? Porque é um acontecimento. A apresentação dele. De repente, você abre... Imagina você com vontade de comer um docinho, se abre a geladeira, tá ali olhando pra você. Tudo isso. E abre a geladeira e encontra isso. Eu samba na frente da geladeira. Imagina. Eu vi na Globo e mesa sambando na frente da geladeira. Aí você fala, glórias a Deus. Glórias. Glórias. Eu vou roubar só uma pedrinha. Só uma pedrinha. Já tá ótimo. Vou roubar um brownie. Ninguém vai perceber. Agora que eu entendi. Porque quem foi que roubou? Nem vou contar quem foi o outro que tava na gangue junto com o Rogério. Nem vou contar. Mas não fui eu mesmo. Pior que não. Tiago. Ai, Ti. Olha, quando você é, quando é de verdade, eu confesso o crime. Mas dessa vez... Não vou contar não, porque ele é meu avô. Ai, Tuto. Se acusando coleguinha, foi você. Tiago, como você. Você deixou o cabarinho bagunçado, sabe? Você pega a comida antes da hora. Tá chegando perto das seis horas. Isso. Tá se transformando já. Ah, é verdade. Depois das dezoito, tu fica mauzinho. Tá difícil, sabe? É, lá naquele programa de rádio que você faz, quando dá dezoito horas... Ele fica ruim. Você fica o capeta em forma de guri, como diria o Sérgio Márcio. Não sei de nada. Eu só sei que tá difícil. Tá muito difícil essa situação. Mas a gente vai fazer a blitz. Não, não escapa não, Viti. Não, o camarim vai acontecer, Tiago. A gente vai fazer a blitz do camarim. Vai ter que acabar. Vai mesmo. O meu eu troquei já a fechadura pra ninguém fazer blitz no meu, mas o seu vai rolar. É por ansioso. Eles têm zero curiosidade de saber. Ah, como a gente foi por que não. Eles querem saber das apresentadoras, hidromassagem, entendeu? As coisas todas. Tá no vídeo, pode virar fofoca, não tem essa, né? É, não, eles querem conhecer o seu. Eles gostam de um barra. Mas não avisa, senão ele vai organizar. Não, eu não vou avisar, não. E eu gostei dessa cena da apresentadoras hidromassagem. Isso. Vamos mostrar tudo isso? Tem vários. Vocês não tem noção. É uma coisa linda, gente. Faz de banho. Tem, tem uma tragédia esperando lá todo dia. Tem furor, muito furor. É igual naquela época. Pra correr. Naquela época da Xuxa. Xuxa, posso conhecer seu camarim? Lembra? Sim. O negócio, então, nós vamos mostrar amanhã, nós faremos um link, sairemos daqui percorrendo os corredores da TV Gazeta. E vamos parar no céu. Mostrando os camarim. Ah, socorro! Olha, viu? É briga! Vamos conseguir, vamos conseguir. É festa, é alegria. Mas a água é pra limpar. É pra purificar. O que significa quando derrubar água na mesa? Quero faca no chão. Viu? É benção, olha lá. É benção. É benção. A faca não pode cair no chão. Eu nem peguei, ó. Do jeito que ela tava aqui, ó. Mas quem derrubou significa que tava falando besteira. Não. A sua toalha, ela não... É... Ó, cara de geminiano. Falando em chiquérrimo, nosso camarim, o seu faz um barulho como se alguém ligasse uma... um chuveiro elétrico? Não, faz um trator de vez em quando, que eu acho que é o ar-condicionado pra lá de fora. Aí eu sempre acho que vai inundar, assim. O meu faz esse barulho. Eu acho que é um encanamento, né? Eu acho que sim. É que é tudo novinho. É um prédio praticamente histórico aqui, né, gente? Eu acho que a TV Gazeta, a Paulista 900, o prédio da Fundação Casper Livre, é o prédio mais emblemático pra comunicação da Avenida Paulista. A fundação dele é tão forte, porque ele foi projetado, tem essa história, né? Que ele foi projetado pra ser mais alto que isso. Então a gente aqui, mesmo sentindo esses abalos, que não são abalos sísmicos, são os abalos do metrô, a gente pode ficar mais do que tranquilo aqui, porque ele foi realmente feito com uma estrutura, com uma base muito forte. Tanto que tem as fotos da fundação dele lá embaixo, né? Sim. No terceiro subsolo, quando a gente entra. Ah, vamos construir mais? Vamos falar pro pessoal. Vamos bater uma laje? Vamos bater uma laje? Bateu uma laje? Isso. Bora, bateu uma laje. Pronto, vai começar um novo reality. A laje do Mulheres. Fofoqueiros em obra. Igual a essa da Jojo, que a gente viu. Por falar em fofoqueiros em obra, no Instagram do Mulheres, tá rolando um convite pra quem quiser participar da festa de 43, é o lugar, arroba Gazeta Mulheres. Se você não segue, já siga, tem um post para isso. Você vai ler lá direitinho como você faz pra se inscrever. Serão poucas vagas, mas você pode vir pra cá e participar da festa. E é participar mesmo, não é assistir. É participar. Aproveita. Vai ser legal. Quantos anos você vem já com a gente, Betinha? Dezoito. Dezoito? Desses 42, uau. Nossa. Que maravilha, né? Você já fez de tudo aqui? Já. E ela já fez vários bolos de aniversário também do Mulheres. Vários. Verdade. Que bom, nós estamos criando muita história. Deixa eu aproveitar e passar, então, o seu contato pra turma em casa. Quem ainda não segue Elizabeth Teodoro, vai lá no Instagram, arroba Elizabeth Teodoro, Elizabeth com TH, arroba Elizabeth Teodoro. Obrigada mais uma vez, viu, linda? Muito obrigada a vocês. Você é maravilhosa, Betinha. Delícia como sempre. E desculpa pelo Tiago, viu? Não foi de propósito. Olha, desculpa pelo Tutu, tava muito ruim. Foi brincadeira. Eu só tava testando. Ai, meu Deus. Olha, só testando. Nossa, só testando. Você nem sentiu o sabor, né, Tiago? Quer mais um? Olha, eu acho que assim, é uma falta de respeito trazer... de taça furada. Você sabe que a diretora sempre fala que a gente fica muito empolgado na segunda mesa, mas é porque doce provoca isso, né? É, é o efeito do açúcar. É o açúcar, gente. É o açúcar, não é pane, é açúcar no sistema. É isso que acontece. E a gente volta amanhã. Voltamos amanhã ao vivo, duas e meia da tarde. Grande beijo. Grande beijo. Um carinho pelas mensagens, gente. Obrigada de coração. Liza semana pra vocês. Até amanhã. Até amanhã, Betão. Até amanhã, Betão. Beijo, Tua. Beijo, Tua. Tiago, olha o Tiago. Ai, meu Deus. Ah, 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 ah. Música 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 Música